Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Termina o radar, os meninos param ali de tocar a boa música do radar e nós entramos aqui com o nosso Consumidor em Pauta, que é um programa, como eu disse, que é de utilidade pública e que trata de consumidor, direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. São esses os assuntos que nós abordamos aqui diariamente, sempre a partir das seis e meia até as sete horas da noite. Então, por exemplo, hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. Então, vocês, de preferência, encaminhem as perguntas para cá sobre direito do consumidor. Isso não quer dizer que você não possa encaminhar perguntas para os demais dias da semana, mas, de preferência, se chegarem hoje sobre direito do consumidor, é as que nós vamos encaminhar também para o nosso convidado, que daqui a pouco eu vou dizer quem é. Vocês podem mandar perguntas para esclarecer as dúvidas que vocês tiverem para qualquer um desses endereços que estão aí na tela. ConsumidoremPauta.com.br é o nosso e-mail. Então, você pode mandar uma pergunta para o e-mail aqui da TVE. Pode também ligar para o 3230 1530, que é o telefone aqui da TVE, que está lá no estúdio à disposição de vocês. Ou, então, se vocês preferirem, podem mandar um WhatsApp ou ligar para 984-775-298. 984-775-298. Aliás, 298-775. 984-298-775. Às vezes me atrapalha aqui, mas por isso que eu tenho anotado aqui o número do telefone, que eu até hoje não consegui decorar ainda. Mas eu vou decorar um dia. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu tenho um prazer que se renova a cada semana aqui nesse programa, porque eu tenho aqui nas segundas e nas quartas-feiras dois grandes amigos meus, dois fundadores desse programa e duas figuras que entendem mais do que qualquer uma pessoa aqui no Rio Grande do Sul, talvez no Brasil, de direito do consumidor. Hoje, por exemplo, nós vamos falar com o presidente do Fórum de Defesa do Consumidor, Dr. Santini. Boa noite, Dr. Santini. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite a todos. Tudo bem. Tudo ótimo. Se preparando, claro. Esse é um prenúncio de que as férias são boas. Pois é, mas eu acho que o ser humano tem uma cultura e uma atitude de sempre achar alguma queixa. Mas verão tem que ser quente, né? E nós tivemos geada a semana que passou, então nós temos que agradecer até agora o bom clima que a gente usufruiu. A gente nunca está contente com o clima que tem. Mas que tem um lado bom. Tem um lado bom. Porque quem está contente com as coisas que acontecem, ele se acomoda. Nós somos provocadores proativo. Algum recado, Dr. Santini? Tem, hoje, prazerosamente, tem uns dois minutos, vou pedir licença aí, tem uma jovem consumidora apenas de 95 anos, lá de Montenegro, a Aurora, que esteve me visitando, minha sogra. A Ana Paula e o Jorge, que eu queria fazer uma referência, que são da Prefeitura de Sapucaia, nota mil pelo atendimento. Aqui vale uma referência a nós, e a maioria dos órgãos públicos não atende bem, mas a Prefeitura nota 10 para Ana Paula e o Jorge. A Camila, do tabelonato de Sapucaia. Sapucaia. E aí uma turma, nós comemoramos, sábado, 50 anos de formados no CADOP, que é o Colégio Agrícola Daniela de Oliveira Paiva, como técnico agrícola. E lá estavam jovens formados, né, há 50 anos atrás. Sim, e eu tive o Dr. Santini. Isto, e o Santini junto. Então, um abraço aos colegas, às esposas, companheiros e filhos. E mandar um abraço para o Marcelão, da Confraria da Amizade. Da Amizade. É, que ele ofereceu um churrasco para nós. A Simone, que é do Salão de Beleza ali da San Luis, e o Matheus, da Academia, que ofereceram uma festa para os seus clientes. O Marcelão, que o Dr. Santini está se referindo, é o Dr. Marcelo Aguilhato de Jesus. É o nosso companheiro aqui também, nas terças-feiras. Faz parte do nosso programa. Faz parte do nosso programa. Vamos lá. E que é o presidente da Confraria da Amizade. Dr. Santini, vamos lá então às perguntas, que são muitas, né, que já estão aqui conosco. Eu já passei para o Dr. Santini, ele já deu uma olhada. E, evidentemente, que elas vão sendo respondidas à medida em que vão chegando aqui. Se tiver alguma pergunta, que chegue, nós vamos encaminhar imediatamente. O Geraldo, aqui de Porto Alegre, ele disse que comprou um apartamento na planta e programou o casamento dele para dois meses depois da entrega. Ele queria um tempo para poder arrumar o apartamento direitinho para entrar com a noiva dele, lá com a esposa dele. Já se passaram 18 meses. Vou casar dentro de 15 dias. E, até agora, a incorporadora não entregou o imóvel. Já aluguei um apartamento provisório para poder guardar meus móveis e morar por algum tempo, já que a construtora não sabe quando vai entregar. Posso ser indenizado pelo atraso e por perdas e danos? Claro, Geraldo. A obrigação da incorporadora, e está no contrato, ela pode, talvez, ter uma carência aí de 90 dias no máximo. Pode ter um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, ela já atrasou 18 meses. Então, Geraldo, você tem duas alternativas. Desistir do negócio e pedir o dinheiro atualizado de volta, com a possibilidade de ficar até 20%, 25% como custo administrativo da incorporadora. Mas, inclusive, você pode pedir, e deve pedir, dano moral. Porque ele está frustrando, ele vai casar daqui 15 dias, ele alugou, guarda esse contrato dessa alocação provisória. Toda despesa decorrente desse apartamento provisório, você vai buscar nessa ação judicial. Então, normalmente, Geraldo, tem que ser na justiça comum, se passar acima de 40 salários mínimos. Mas você deve fazer isso aí, você tem duas opções. Desiste e recebe o dinheiro de volta, ou entra com a ação. E aí, o próprio juiz, na sentença, vai determinar que o custeio dessa despesa até a entrega final e com o habits do apartamento é por conta da incorporadora. Se ele quiser, a gente tem um cara que faz isso muito bem. Ele liga lá para o 32-23-5981, que tem uma pessoa que faz isso aí seguidamente. É uma ação relativamente tranquila de ser vencedora. Então, tá, Geraldo, toma essas providências aí que o doutor Santini recomendou, né? E você sabe que o direito está do seu lado e vamos lá. É. Porque não é possível uma incorporadora prometer entregar um apartamento, o pessoal vai casar, daí eu caso e daí, agora não tem para onde ir, eu vou para um hotel. É, inclui dano moral, exatamente. O senhor Evaldo mora na cidade de Charqueadas. Gostaria de saber que direitos tenho, pois comprei um produto, que ele botou entre parece bem caro, pela internet. Dei entrada de 50% via cartão de crédito, que já foi descontada, e até agora não recebi o produto. A empresa fica me enrolando e tentando passar a culpa pela demora para a transportadora. E o Evaldo, lá de Charqueadas, quer saber o que ele deve fazer, doutor Santini. Não, Evaldo, o Evaldo tem todo o direito. A transportadora não tem uma responsabilidade nenhuma com o consumidor. É uma relação do fornecedor com essa transportadora. Então, é a responsabilidade do fornecedor, do site aí que vendeu. Evaldo, faz o seguinte, entra em contato, mesmo que você já tenha sido descontado os 50% que você pagou, entra em contato com a operadora do cartão de crédito, alegando que você cancelou a compra, cancelou a compra, e pede a devolução ou crédito desse valor pago. Esse é o primeiro procedimento. E aí também você pode denunciar esse site e esse fornecedor na delegacia do consumidor. Porque aí é uma situação de possível golpe, porque se o cara vem enrolando e não entrega o produto. Então, a delegacia do consumidor é o 3212-4645, aqui em Porto Alegre. Então, faça isso, Evaldo. Mas, primeiro, entra em contato com a operadora de cartão de crédito, avisa que a compra não chegou, você cancelou e pede o crédito que foi pago. Tá certo. O senhor Marcelo mora na cidade de Tramandaí. No final de semana, estive em Porto Alegre, e num supermercado, ele diz aqui qual é o supermercado, de um shopping, diz também qual é o shopping, comprei uma série de produtos para a sede de Natal. Ao chegar em casa, verifiquei que um dos artigos, ele coloca aqui, é a Avelã, está com prazo de validade vencido. O que deu a fazer, já que não posso voltar a Porto Alegre nos próximos dias? Marcelo, imediatamente tu tem o cupom fiscal. Tu tem dois procedimentos. Esse supermercado que eu conheço muito bem, e o shopping também, tem em Tramandaí. É verdade. É, tem em Tramandaí. Ele pode ir num primeiro momento falar com os gerentes e levar o produto, que está vencido, ele tem a data do cupom fiscal, e talvez lá mesmo ele faça a troca. Caso contrário, entre em contato, primeiro, não tendo resultado nessa tentativa com o Tramandaí, com o gerente desse supermercado aqui nesse shopping. Porto Alegre. E relata. Aí o cara provavelmente vai usar bom senso e coisas, não, faz o seguinte, tu não tem como vir aqui, etc., eu vou acertar com o gerente de Tramandaí, ele vai te dar aí o crédito ou vai te dar um outro produto. Se nada disso eu resolver, que eu acho que eu resolvo, eu acho também. Bom, denuncia na vigilância sanitária de Tramandaí. Isso aí eles vão resolver, doutor Santini? Claro que bom, porque uma denúncia na vigilância sanitária implica em muita confusão. Aliás, e cita esse argumento, olha, eu vou denunciar na vigilância sanitária e na delegacia do consumidor, porque é crime na relação de consumo expor e vender produtos com data vencida, porque pode causar prejuízo à saúde. A pergunta que eu tenho aqui, doutor Santini, é bem simples, ela chegou de Alvorada, é do Jackson, que mora na cidade de Alvorada. Ele comprou uma película de vidro, ali no centro tem gente vendendo película de vidro para botar em celular, assim, assim, aos borbotões, né? Então ele diz que comprou uma película de vidro e pergunta se essa película teria garantia. Ele diz que a atendente da loja diz que seria só na hora. E ele quer saber se isso está certo. Jackson, de Alvorada, a pergunta é muito boa. Só tem garantia, aliás, todos os produtos duráveis, e a película é um produto durável, tem uma garantia de 90 dias pelo código, independentemente da garantia contratual. Mas 90 dias, Jackson já tem. Agora, para isto, independentemente da resposta marota da vendedora, que não procede, né, ele tem que ter cupom fiscal ou nota fiscal. Ah, ele que guarda, E isso é importante. Então, se comprou na rua, e aí eu digo o seguinte, consumidor que compra produto de origem duvidosa e não tem cupom e nota fiscal, ele vai ter que reclamar para o padre, porque não tem solução. Como se dizia, ele é provispo, né? Mas Jackson, se tu tem o cupom fiscal ou nota fiscal, tu tem no mínimo 90 dias de garantia. Sim, porque a película de vidro, pode o telefone cair, quebrar, e daí, sei lá, bota no bolso, aperta e quebra. No segundo, terceiro dia, daí tem 90 dias para garantia. Mas, como disse o doutor Santini, não compre gato por leve. Não vai passar ali na rua, e vai colocar uma película aqui, tem assim, eu trabalho no centro, trabalho na rua da praia, tem milhares de lojas ali que vendem película, e colocam na hora, e certamente dão um cupom fiscal. Essa pessoa aqui é anônima, ela mora aqui em Porto Alegre, ela pede para não ser identificada. A história dela é a seguinte, meu esposo foi ao urologista que solicitou uma série de exames, inclusive um exame de PSA, que é aquele exame que a gente faz quando imagina que tem alguma coisa na próstata. Ficou constatado que ele tinha um câncer de próstata já em estado avançado. Lamentavelmente, ele faleceu faz um mês. Meu filho foi até a companhia de seguro de vida que meu marido deixou, e eles alegaram que eu não tenho direito, já que a doença de meu marido já existia quando ele assinou o seguro, há mais ou menos um ano. Ele não sabia, e levava uma vida normal, até que passou a sentir dores. E essa pessoa quer saber o que ela deve fazer, doutor Santino. Olha, essa consumidora anônima do Porto Alegre, a pergunta é interessante. Ela quer saber se esse seguro de vida tem direito ou não. Ela assinou um contrato lá com uma companhia de seguro para ter um seguro, o marido dela assinou. Se não foi registrado, expresso no contrato, alguma doença pré-existente, incluindo esta, ela tem direito. Claro. Tem direito. Então, ela tem que primeiro analisar o contrato desse seguro de vida. Se não está expresso, ela tem direito. E aí, ela tem que voltar e dizer o seguinte, eles têm um prazo de 30 dias para acertar esse seguro de vida. Não acertando, ela tem que denunciar isso seguro de vida. Na SUSEP. Na SUSEP, no Ministério da Fazenda. Mas eu recomendo, se não tiver expresso, ela vá lá, solicita formalmente, espera os 30 dias, que eu não sei o dia que ela fez o pedido, e diga ao gerente dessa companhia de seguro de vida que eles não pagando administrativamente, ela vai entrar com uma ação no Poder Judiciário. Esta afirmação é fundamental. Doutor Santini, deixa eu lhe fazer uma pergunta, agora como curiosidade. Doença pré-existente, que o senhor acaba de dizer, com toda a clareza, que tem que constar no contrato. Olha, fulano é portador de um câncer de próstata. É, isto. Agora, se no contrato, genérico, salva alguma doença pré-existente, isso aí não tem valor. Não, o paciente, aliás, o titular do seguro de vida, não sabia nem ele que tinha. Por isso que eu acho que, eu entendo que não tenha expressamente. Genericamente, não. Tem que ser especificamente. Quais as doenças que, por exemplo, eu tenho pressão alta. Bom, é uma doença pré-existente. Eu tenho, né, isto tem que ficar escrito. A omissão, eu, se eu não tenho esse laudo e não sei, eu não posso afirmar nada, nem para mais, nem para menos. Então, em tese, consumidor aqui de Porto Alegre, como ele não sabia e a família também não sabia e só veio se pronunciar depois e ele veio falecer, provavelmente, se tiver uma afirmação genérica, não vale. Aí tem que ser questionado judicialmente. A próxima pergunta que eu vou fazer para o Dr. Santini vem da cidade de Cachoeirinha, a telespectadora é a Dona Vânia. Estive em São Paulo no final do mês de novembro e aproveitei para comprar alguns presentes de Natal. Todo mundo vai a São Paulo e compra alguma coisa de Natal lá. Provavelmente na 25 de março. Comprei também duas peças de roupa para mim. Ao chegar aqui, constatei que elas apresentam alguns defeitos de fabricação. Como fazer para ser ressarcido ou trocar a roupa? O Inmetro não tem responsabilidade sobre o que é fabricado com defeitos? Em tese, Vânia, não. O Inmetro trabalha em peso e medida, talvez até roupa ele com... Mas a responsabilidade objetiva é do fabricante e do estabelecimento comercial que vendeu as duas peças. Uma primeira pergunta. Vânia, você tem a nota fiscal, o cupom fiscal? Tem. Entra em contato, fotografa o defeito que está nas duas peças e manda por WhatsApp ou por e-mail, etc. Isso é importante. Provavelmente, o estabelecimento comercial vai mandar para ela outras duas peças. Se tiver bom senso. Se não mandar, ela pode denunciar aqui, no PROCON de Porto Alegre, aliás, de Cachoeirinha, que tem um PROCON, funciona bem. Aí um abraço lá para o pessoal de Cachoeirinha. E aí o cara não vai comparecer, não vai vir de São Paulo. Então, nessa conversa ou nessa negociação de conciliação, já diz, vou denunciar no PROCON, isso num segundo momento, se não tiver solução e vou levar isso ao Poder Judiciário. E aí o cara vai mandar, mas a pré-condição, nota fiscal, o cupom fiscal. Tá bom, dona Avani. Então, você só tem a nota aí, não põe a fora. Guarde, fotografa, faz o que o doutor Santini disse aqui que é o melhor caminho. Vai só não acabar, não perdendo o seu rico, o seu dinheirinho, que ninguém está aqui, ninguém é boa para ficar botando dinheiro fora aqui também. O senhor Francisco mora aqui em Porto Alegre. Fiz um empréstimo pessoal e o banco, onde tem o conta salário, desconta 35% do que recebo para cobrir a prestação. O senhor Francisco quer saber se isso é legal, doutor Santini, pois quando ele fez o empréstimo, o atendente informou que seriam, no máximo, 15%. Não, Francisco, Porto Alegre, antes, anteriormente, antes da legislação atual, era permitido até 30% dos vencimentos da remuneração que o tomador do empréstimo poderia comprometer. Hoje, lamentavelmente, eu digo lamentavelmente porque é um incentivo ainda de implência, esse limite passou até 70%. Então, Francisco, é legal, você está em 35%, não sei a data que ele fez o empréstimo, mas está dentro do permitido, e aí ele vai ter que ajustar. Ele fez o empréstimo, mesmo que o atendente falou que era só 15%, mas ele assumiu comprometer 35%, vai ter que se enquadrar nesse percentual. Aí ele vai ter que reduzir outras despesas e cumprir o que ele assinou com o banco. É assim, mais ou menos, que funciona. Porque o banco não tem também... Não, o banco não poderia fazer, conceder empréstimo acima do limite permitido, mas esse limite permitido hoje chega a 70%. 70%? É, aprovaram uma lei, principalmente empréstimo consignado, e aí eu fiquei preocupadíssimo, porque é um incentivo ainda de implência, porque a gente não é educado para fazer gestão da saúde financeira nossa, do nosso orçamento. O que a gente vê? Quando diminui despesa, a gente tem que cortar despesa. Aliás, quando diminui receita, corta-se despesa. Isso que os governos deveriam fazer e qualquer empresa faz. E nós, como consumidores, temos que ter essa consciência. Então, é claro que tem situações atípicas de doença ou de separação, etc., que a gente tem que recorrer-se de instituições financeiras. E a ideia é buscar melhor empréstimo com menor taxa e menor juros. Mas está dentro do legal aí, Francisco de Porto Alegre. Doutor Santino, vou lhe fazer a última pergunta e vou lhe pedir aquela sua... Rapidez. Rapidez suficiente. A dona Vera, aqui de Porto Alegre, ela diz que é idosa, tem 72 anos e faz 5 anos que ela tem um plano de saúde. Fiz, pois era o único que meu médico particular aceitava. Consulto quase todos os meses, pois tem um caso crônico de reumatismo. Agora fui surpreendida, pois o plano descredenciou o médico. E ela quer saber o que ela faz, doutor Santino. É, dona Vera, lamentavelmente a relação médico-médico e a operadora é uma relação entre eles, profissionais. Então, pode descredenciar. Lamentavelmente não existe, o contrato não exige que tem que manter esse profissional. E se ele tivesse morrido, o profissional? Porque isso não aconteceu, que bom. Mas então, dona Vera, não tem nenhuma garantia nisso aí. A senhora fala com a operadora do seu plano de saúde, ver qual é o médico que eles recomendam tão bom quanto ou melhor daquele que lhe atendia. Mas não tem nenhum amparo aí legal para manter o médico que era o seu profissional de confiança. Então, lamentavelmente não existe nisso aí. Tá bom, Vera? Quero agradecer muito ao doutor Santini, que mais uma vez abrilhantou esse programa com as suas respostas aqui sobre o direito do consumidor. Muito obrigado, doutor Santini. Sempre a sorte. Nem vou lhe convidar mais, porque o senhor vem sempre aqui. Ah, com certeza. É uma brincadeira. Lembrando a vocês que nesta terça-feira eu vou tratar de direito do trabalho. Seis e meia da tarde estarei aqui e comigo estarão os doutores Paulo Dias e Diego Paim. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.